Eu vou contar pra vocês Com esta carinha de anjo Se fazendo de coitada Você derrota um homem Minha falsa namorada Nós marcamos um encontro Numa rua da cidade Eu saí todo contente Pra matar minha saudade Encontrei ela com outro Se vendeu pra um covarde Tá de perder a ideia É muita barbaridade Malandra falsa, ingrata Vestida de honestidade Mas por dentro és um inferno És escura de maldade Vou embora desta terra Pra esquecer esta malvada Eu era tão bem-vindida Hoje não tenho mais nada Hoje eu sou o mendigo Minha vida está estragada Eu bebo para esquecer E durmo pelas calçadas O teu pecado é mortal E não serás perdoada Que se faz a que se paga Você será condenada Mas eu digo pra vocês Pra saber como é que é Eu entrei foi numa fria Levando um tiro no pé Como existe traição O que fez esta mulher Arruinou a vida de um homem Que gostava e tinha fé Você vai sendo de remorso Seja lá o que Deus quiser Hoje não tenho mais grana E nem carro estou a pé E nem carro estou a pé